Juvenal ou Repoca Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau Telefones 3212-6935 e 8845-7909 Big Leste, agora também em autos O corpo de um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado por populares Aqui próximo a rodoviária, aqui no residencial Hugo Prado A gente observa o corpo ainda no local, próximo um grotão que tem aqui As margens da BR A perícia já realizou o trabalho A polícia agora tenta identificar para começar as investigações A gente observa o IML já no local para a remoção do corpo Os policiais de homicídio já estão conversando com algumas pessoas aqui nas imediações Exatamente para saber de alguma informação Possivelmente durante a madrugada, vizinhos escutaram tiros E olha, pelo jeito, saiu correndo por aqui Pedindo socorro, a gente vê marca de sangue aqui Filho, olha, durante todo esse trajeto aqui, olha No calçamento, muito sangue derramado E ali acabou, portanto, sendo executado A polícia ainda não sabe também a motivação Como disse, a polícia primeiro tenta localizar Aliás, identificar a vítima Porque a informação que nós temos é que não porta nenhum documento Portanto, o corpo será removido para o IML E com certeza agora os familiares vão providenciar A liberação através de documentos Olha, muito sangue realmente Aqui próximo a esse córrego Que dá acesso a esse grotão Aqui para situar as pessoas Nós estamos, olha, bem próximo aqui Da BR 343 Aqui, olha, bem próximo à rodoviária A polícia confirma que o homem não foi executado No local onde o corpo foi encontrado Ele foi atingido, olha, naquela esquina Onde as viaturas estão De lá, gente, ele saiu correndo A gente vê marca de sangue aqui no asfalto Muito sangue derramado, olha Aqui no asfalto De lá, da esquina Ele andou muito Muito mesmo Olha, desceu dessa rua de calçamento A gente vê marca de sangue Por todo esse trajeto Lá Ele acabou entrando Dobrando a esquina E pegou aquela rua Onde exatamente naquele local Que nós mostramos o corpo Ele não resistiu E lá acabou morrendo Muitos tiros A polícia também investiga Se tem Perfuração de arma branca Mas ele foi Atingido muito longe De onde acabou Caindo, né? A polícia começa A trabalhar Para saber Com quem estava E quem é esse rapaz Como disse Primeiro precisa Identificar a vítima Para depois começar As investigações Exatamente Para saber aí Da vida Como era a vida Desse rapaz Mas olha Muito trecho Aqui que ele percorreu Ele saiu aqui Exatamente E aqui ele acabou Dobrando a esquina Está vendo? Mais sangue aqui Sangue aqui E acabou portanto Pegando Essa região aqui Exatamente Para tentar Chegar naquele grotão Pensando ele Que ali estaria Mais seguro Mas acabou Caindo exatamente No final desse córrego Aqui no Hugo Prado Bem na divisa Aqui da BR-343 Com o conjunto Morada Nova Então a polícia Começa A trabalhar Nesse caso